Olá, farofelhos, farofelhos do canal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Rodrigo Já chega deixando aquele like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo, beleza? Aquele que já é inscrito, já sabe né? Deixa um comentário aqui da cidade de vocês, pra gente tá dando um beijo Galera, eu ganhei dois presentes Um Dois Da Raquel, minha esposa Vocês conhecem a minha esposa Raquel? Quem conhece, comenta aí Vou tirar o copo pra cá Beleza, galera, eu ganhei dois presentes, eu não sei o que é ainda Diz ela que é dois presentes Quando ela quer dois presentes, que é algo que eu não queria Algo que você queria Eu achei que era uma barra de exercício, galera Eu achei uns pezinhos Será que ela dá uma barra de exercício e tal Que é algo que eu tô pedindo faz tempo, mas na hora eu vou comprar Entendeu? Aí depois, quando ela lançou a caixa, eu falei assim Não é possível que a barra de exercício vinha nessa caixinha Então não é uma barra de exercício Esse aqui parece que é leve Esse aqui parece... Esse aqui parece... Esse aqui... Eu não sei o que eu queria que fosse fino assim Esse aqui é o que eu queria? É Os dois você queria? Então, assim, ó Fino assim Eu não sei o que eu queria que fosse fino assim Só se fosse um... Um pendrive não é Tipo, suporte de uma memória externa pra celular Um Kindle Ou um iPhone Pode ser um iPhone Slim, né? É, um iPhone Eu não sei Tipo, ainda não sei o que é esse aqui Esse aqui eu acho mais ou menos... Esse aqui mais ou menos eu sei o que é Esse aqui eu acho que é o meu kit de gravação Que eu vou abrir pra vocês Esse aqui eu sei o que é Colega, eu quero gravar Aqueles kitzinhos aqui Profissional, né? Estão profissionais um pouquinho Maravilha dos likes de vocês Pelos comentários Descompartilhamento Aí, ó É, meu kitzinho Ó, galera Na Shopee é assim Na Shopee Sempre vem amassada, né, Shopee? Você é a Shopee? E eu comprei outra coisa e não chegou E falou que tá entregue, hein, Shopee? Resolve isso aí Especa-se, Shopee! Joga Nem para o carro Ó, deixa eu mostrar pra você Tá, fiz, ó Acabei de abrir e amassar Porque se vir quebrar Isso aqui é algo de quebrar Tá indo, deixa eu pegar a prova Vamos lá Eita Vamos ver isso aqui Isso aqui é a câmera, né? Não, isso aí é É o flash, né? É o flash Ah, ele é a pilha, galera Tá bom Palito ou normal? Palito Palito? Palito Tem palito ali Tem quantos? Três? Três? Então, a gente deve ter comprado quatro Porque tem duas novas Ah, duas tá no controle da ring light Tira e testa Vou olhar as testas aqui, tá bom Suporte Galera, tem que gravar os vídeos Gravar os eventos da igreja Gravar o que for Não quer demais, né? Cuidado Não sei como é que abre, galera Calma aí Vou apertar aqui E tal Legal Gostar Aqui vai, eu acho que aqui vai o Onde que vai o celular? Calma aí, galera Vou apertar ele junto Não, isso aí você vai encaixando ainda, né? Primeiro vai Ainda tem o encaixe do celular Ah, aqui eu acho que é assim, família Eu acho Não, aqui ainda vai o encaixe do celular Aqui, ó Aqui vai o encaixe do celular Aqui, rosqueado Pode procurar aí que tem Eita, o pernilogo já tá Ó, pro microfone Eu tô vendo que ele vai Ó, o microfone é grande, hein? Ele vai aqui, ó Ó, vamos lá O microfone vai aqui Certo? Mas eu não tô entendendo Por que que a luz é virada pra cá, luz? Ah, ele tá Aqui é o botão Pra ter todos os suportes Tá vendo esse botão? Que o Rodrigo perde todos E aí é o celular É o celular E aqui embaixo Isso aqui também, ó Gente, eu achei bem interessante Esse O link vai tá aqui na descrição, tá? Pra quem quiser comprar Tá barato, hein? Com desconto Ó Esse vai aqui Ah, esse vai aqui, ó Sim Olha, gente Profissional Não, não tem como rodar muito Aqui você aperta Certo Até que eu entendi Você aperta aqui, ó Tá no máximo Então, galera Esse aqui eu não consegui montar direito Deu? Não sei se vocês viram aí Que deu um corte do vídeo aí Não sei se a gente parou Mas esse aqui eu não consegui, certo? Entendeu? Como que vai ser A gravação Se vai ser assim Mas é o suporte Ele abre aqui Não sei se vocês viram aberto aí Que nem se a gente parou o vídeo Ele abre assim E tal Vou dar uma estudada como é que é Deixa eu tirar aqui em pézinho E esse aqui, galera Eu não sei o que que é Não tenho nem ideia Esse aqui Parece que é uma caixa de lá Fugicor Não sei Pra que que eu te daria? Fugicor Vamos lá Você quer abrir? Não, assim? Não Ela quer brincar assim Deixa eu ver o que que é Hum, família É um Suporte de bateria Por que, gente? Quando a gente vai para os manains O celular dele descarrega Ele fica doido procurando tomada Colocando pra lá, pra cá Pra carregar Então Precisava de um carregador portátil Olha, galera Suporte de bateria Ah, tira aqui assim Carrega Gostei Gostei Ah, que esse cabo que não vai usar Vai ter o meu cabo Por que não vai usar esse? Porque esse que é daqueles salários antigos Que lá não tem mais Ah, então não vem Mas aí você põe aquele do Meu cabo É, o seu próprio cabo Galera, é isso aí, tá? Obrigado Gostei muito dos dois Algo que eu preciso muito mesmo Muito, 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 muito E fiquei feliz de ganhar os dois, galera Obrigado a todos Se inscrevam no canal Ele não ficou tão, tão feliz, gente Porque hoje ele tá muito cansado Aí ele não demonstrou tanta felicidade Mas ele gostou, tá bom? Ai, tira Obrigado, gente Gostei mesmo Gostei Gente, não Obrigado, amor Que foi eu que te dei Obrigado, amor Com o salário que eu ganhei deles Amém Obrigado Então é isso, galera Se inscreve no canal E deixe que like Beijo Tchau